Tem condição de viajar com a minha mãe não? Porque ela vai abrir tudo meus pontos. O cara vem com a cestinha aqui com um monte de suco, ela... Eu falei, não, moça, eu não quero ela. Pega que tá na passagem! Pega que eu vou engasgar. Pega que tá na passagem! Limpou! Bom dia, bom dia, pessoal do meu YouTube. Tudo bem com vocês? Tô aqui de cara lavada. Lavando o meu cabelo porque eu não sei quando eu vou poder fazer isso. Sim, gente, eu estou indo pra fazer a minha primeira cirurgia plástica no abdômen. É uma coisa pequena, porém vai me ajudar aí com o restinho que ficou, porque eu não consigo mais eliminar na academia. E é uma oportunidade única na minha vida, então eu vou aproveitar cada oportunidade. E agora eu estou indo então pra Curitiba. E vou mostrar pra vocês um pouco de tudo que vai acontecer. É claro que eu não sei como vou estar depois da cirurgia. Mas o que eu consegui filmar, eu vou filmar. Minha mãe vai comigo também, então ela vai me ajudar. Mas antes eu vou mostrar pra vocês, então, arrumando a mala. Levando aqui a cinta da Borline, que é topíssimo, acabou de chegar pra mim. E a gente já tá aqui, ó, arrumando a mala, separando as coisinhas. Olha só, as cintas de corpo inteiro. Mas enfim, vou terminar de me arrumar aqui um pouquinho e já volto arrumadinha. Mas você que tá aí vendo o meu vídeo, quer ver mais sobre a Lipo... É... como fala? Lembrei, Lipo Vibro HD e também o Renuvium e a minha troca de prótese. Porque eu tenho uma pequenininha, só que agora como eu estou com mais pele, vou fazer a troca e pôr uma maiorzinha. Né, meu amor? Não quero nem enxergar a bicha lá embaixo mais, entendeu? Brincadeira, gente. Eu só quero que aparenta um pouquinho mais quando eu coloco um biquíni que eu tenha peito. Eu não tenho peito quando eu coloco um biquíni. Mas enfim, vão comigo. E ó, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, gente. Comentem, deixe o seu carinho aí, tá? Vocês sabem que são muito especiais pra mim e eu amo estar aqui compartilhando toda a minha vida com vocês. Eu não tenho porquê ficar escondendo. Muita gente falava assim, você já fez algum alívio? Porque você tem filho, filho de 9 anos e tá com essa barriga. Não, gente. Foi treino e alimentação, sim. Hoje eu vou só aprimorar um pouquinho mais o que eu não consigo tirar totalmente na academia. Que é uma leve flacidez e um pouquinho de gordura na lateralzinha da barriga, na parte inferior do meu abdômen. Mas é um detalhezinho só. E já que eu vou fazer aí, né, essa cirurgia, já vou aproveitar pra dar esse retoquezinho. Que me faz, às vezes, me incomoda, né? É uma coisa minha. Mas é só um detalhezinho aí, graças a Deus, né? Depois de muito treino e dedicação. Fica a dica, gente. É importante a gente ser feliz da forma que a gente tiver ou da forma que a gente quiser também, tá bom? Então vamos comigo. E aqui está, gente. A Andrea da Borlini me mandou, então, dois macacões. Olha que lindo, gente. Que perfeições. Já são abertinhos embaixo aqui, ó. Pra evitar de ficar abrindo, né, pessoal? Porque não vai ser fácil, né? E ele já vem assim, ó. Dividido, né, na frente. Olha que perfeição. Veio também uma calcinha já com cinta modeladora. E veio dois sutiãs, esse daqui, ó. Eu pedi larguinho porque eu não quero que marque meu braço. Então eu prefiro dessa forma mais larguinha. Com várias regulagens. Ela mandou dois também. Ela é maravilhosa, gente. Vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês. Certinho com quem eu comprei, né? Com quem eu recebi, na verdade. Porque a Andrea é uma parceira minha já de muitos anos e eu amo as peças dela. E ela fez questão de mandar tudo pra minha cirurgia. Até uma calça, olha só. De alta compressão. pra depois que eu tirar a cinta e quiser usar também uma cinta que seja uma calça, né? Olha que perfeição, gente. Então vamos que vamos. Eu tô cansada. Porque eu tô correndo, eu tô atrasadinha. Mas logo eu mostro mais pra vocês. Eu já estou aqui com a minha mãe. Vamos partir pra Curitiba agora. De Cascavel pra Curitiba. Pra realizar o procedimento aí, né? As cirurgias com o doutor Romão. Gente, tô ansiosa. Mas vamos lá. O avião acabou de chegar aqui em Cascavel. E vamos partir pra Curitiba. Arrasta. E chegamos no hotel. O mami está aceleradaça. E pelo menos o hotel dessa vez não se acertou, né, gente? Parece ser bonito, limpinho. Vamos que vamos. E, gente, chegamos no hotel. Hotel bonito. Olha só. Acertamos agora com preço bom, bonito. Adorei. Já tem caminha de casal e outro mamis ali. Deixa o Guilherme me buscar depois. Já tô com o olho vermelho, gente. Bem cansada, na verdade. Mas olha que linda a nossa vista. Temos uma vista linda. Tô filmando a mesma, né? Não vou conseguir abrir agora. Mas temos uma vista linda aqui. Amanhã eu mostro pra vocês, gente. Se eu conseguir, né? Porque eu vou estar tudo cortada. Seis horas e meia depois. E, ó, já estamos deitadinhas aqui, ó, mãe. O jeito que tá lá. Agora são apenas sete horas da noite. É hora de dormir pra ela já. Mas, enfim. Vou dormir que amanhã também sete e meia já interno. A mãe não vai poder ficar comigo no hospital. Mas, logo que eu sair, ela já vai estar cuidando de mim, então. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Revem por mim. Assim que eu puder, eu já filmo pra vocês aí também lá. Os bastidores e tudo mais. Bom dia, galera do YouTube. Olha, nós escolhemos até um hotel muito bom aqui. Um preço ótimo aqui em Curitiba. E agora, já são sete e dez. Já estou indo para o hospital. Sem make, sem nada. Sem coragem. Bora lá comigo, então. Depois eu vou deixar na descrição certinho quais foram os procedimentos que vão ser realizados. Que foram realizados, né? Pra vocês estarem acompanhando também por lá, tá bom? E em Curitiba está sete graus agora, gente. É o que lute, né? Fiquem com Deus. E até mais. Alguns momentos depois... Já estou aqui no hospital Tecnon. Como vocês sabem, vou realizar minha cirurgia com o doutor Romão. Aqui em Curitiba. Vou mostrar um pouquinho da clínica pra vocês. Muito chique aqui, viu, gente? As meninas umas queridas. Olha, tem seguidor aqui, gente. Que bom, né? É onde eu vou e encontro seguidoras. É uma beleza. Olha que lindo esse lugar, gente. Muito lindo. Vou tentar mostrar um pouquinho lá dentro pra vocês também. Eu estou maravilhosa, né? Sem maquiar, sem nada. Como mandou o mundo. Eu vou mostrar o máximo possível que eu conseguir gravar pra vocês. Será que eu vou conseguir gravar vídeo pro doutor? Zoar ele? Esqueci, né? Beijão, gente. Já estou aqui, galera. Gente, o quarto aqui, ó. Tudo muito bem cuidado. Ar-condicionado. Televisão. Tudo bem aconchegante. O banheiro é lindo. Então, assim, o hospital é perfeito. O atendimento é perfeito. Estou bem satisfeita até agora, né? Vamos ver o resultado. Mas muitos elogios na minha postagem sobre o doutor Rumão. Se você tiver alguma dúvida aí do canal do YouTube, vai lá na minha foto que eu postei o meu feed com ele e vê pra vocês verem o tanto de comentário positivo. Achei tão legal, gente. Me deu uma segurança a mais ainda de estar vindo aqui fazer a cirurgia, né? Claro que eu pesquisei muito antes de fazer, né? Porque é meu corpo que está em jogo. Então, vamos lá. Vamos ver o resultado daqui uns dois, três meses ainda, né, gente? Porque eu vou estar inchada. Vai ser complicado. Vai ser dolorido. Mas, com certeza, vai valer a pena. Nossa, gente. Olha. Espinha. Sem maquiagem. Uma beleza, né? Com essa touca linda e uma piranha ainda. Eu sei que vocês me amam assim mesmo, gente. Bora, gente. Chegou a hora, hein? Bora. Seja o que Deus quiser. Gente, tô tranquila. Não tô com muita dor, não sei. Tá doendo. Acho que é a lipo HD, né? Que desenha o músculo ali melhor. Isso tá doendo. É tipo uma dor muscular. Mas tô bem, viu? Tô meio anestesiada ainda. Mas tá tudo bem, meus amores. Foi bem tranquila a minha cirurgia. Estou no cafezinho aqui, ó. Foi nem oito horas que eu operei. Graças a Deus deu tudo certo, gente. E assim que der, eu vou mostrando vocês a recuperação, tá? Maravilhoso. Tá tudo na descrição aí. Quem fez, como foi. Vai lá. Vai pra vocês conhecerem o Instagram do Dr. Romão também, tá? Um beijo. Vai, gente. Olha lá. Achou. Tomando uma vinha de coco, gente. Olha que é boa. A mãe cuidando de novo da gente. Tão bom. Olha o cabelinho. Os cabelinhos ficam lindos. Ficam lindos. Acompanhei logo. Vou mostrando os pós pra vocês do YouTube também. Né, mamis? Sim. Landa. A BR tá sentada, porque já não tá aguentando o crepúsculo do meu dia. Ciclute. E eu estou em cooperação. O Mano está tentando localizar os remédios. Tô até marcado retarde, retardada. É o seu. É eu. Meu Deus. Gente, graças a Deus, tô com muito pouquinha dor. Só onde cortou aqui pra trocar a prótese, né? Mas do mais, gente. Ali eu não tô sentindo nada. E olha que eu fiz o renúvel. E o renúvel, ele queima por dentro, né? Eu sou... Não sei falar certinho como funciona os termos técnicos. Mas era pra tá ardendo. Graças a Deus. Eu tava assinando bastante, né? Vaza muito, gente. Então se prepara. Enquanto você for fazer, você já se prepara. Toalha, plástico pro carro, tudo. Porque vaza demais. Tá bom? Chegando o dia. Olha como eu estou já no dia depois da cirurgia, gente. Olha só. Já estou andando todo lado. Só não posso mexer os braços. Mas eu fiz a lipo-HD, lipo-vibro-HD e também o renúvel e troca de prótese. Gente, eu estou ótima. Graças a Deus. É claro, uma dorzinha é normal, né? Mas, gente, muito de boa. Muito tranquila. Agora vamos nós deitar. Pra caminha. Pra caminha. Não... Ai, na hora de deitar dói. Cortinha. Tudo de bom agora, beleza. Barriga cheia. Uh, só mimi, gente. Só mimi. Treinar, né, gente? Porque não adianta nada fazer uma lipo, comer igual um dragão e não treinar, né? Fica a dica. Gente, eu recebi flores aqui em Curitiba, achando que era de um parceiro, que a minha assessoria falou que era de um parceiro meu, de uma parceria. E olha só a mensagem. Ter escolhido você para ser minha esposa foi a melhor decisão que já tomei. Sou a pessoa mais feliz do mundo por compartilhar as alegrias lisadas e a vida contigo. Logo chego aí pra te dar um beijo bem gostoso. Te amo. Hoje sempre arrasta pra cima seu amor. Ai, que lindo, gente. Não esperava essa não, viu? Que lindo. Te amo. Bom dia, galera do YouTube. Estamos indo embora. Olha quem tá aqui. O boy veio me buscar. Estamos saindo do hotel agora e vamos voltar pra Cascacete. Tá bom? Um beijo. Eu tô com um pouquinho de falta de ar porque minha cinta tá bem apertada, mas eu tô bem. Tô sem dor. Tá dando tudo certo, gente. Lavando o bebelinho. E essa é sofrido, né amor? É, ué. Sofrido pra quem? Hã? Daí, sogra? Daí. Camereireira agora? Por Deus. Faço não. Hã? Hã? Coisa mais linda. Tudo estrupiado, né amor? Laçante. Vai dar muito bem. Tá. E ó, a linha entona. Estou bem. Não senti quase nada de dor. Só quando eu levanto ou quando eu dou uma tossidinha. Mas eu ainda tô meio tortinha porque eu não consigo ficar reta totalmente. Bem inchadinha. Mas foi super tranquilo. Eu só não posso erguer o braço, né? Mas estou numa bela recuperação, gente. Tô indo muito bem, muito bem. Obrigada a todas as mensagens de carinho aí. E vamos acompanhando. Não vejo a hora de tirar tudo isso. Voltar a treinar e focar ainda mais. Olá novamente, né? Agora já faz uma semana que eu estou operada. E vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Amanhã eu tenho retorno no médico. Meu primeiro retorno. E eu vou tentar mostrar também pra vocês aí. Dando uns spoilers. Então acompanhe tudo. Mas antes de mais nada. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Participe. Envie esse vídeo pra uma amiga que também vai fazer. Bom dia, galera do YouTube. Já amanheci aqui em Curitiba. Estou no centro de estética tecnológica. Fazer a minha primeira drenagem pós-cirurgia, gente. Olha que lugar mais lindo, gente. Vou deixar na bio pra vocês. Onde que eu estou fazendo essa primeira drenagem, então. Que é o centro. É o total aqui. Todo centro que eu estou fazendo essa massagem e tudo mais. É do doutor Romon, pelo que eu estou vendo. Porém, agora eu vou entrar na minha massagem. Gente, olha que lugar mais lindo. Sério. Tudo de bom. Então fiquem ligadinhas aí. Pra segunda parte da minha recuperação, né? Da cirurgia. E vou mostrando tudo pra vocês. Olha, a Lini tá fazendo a minha primeira drenagem, né? Olha aí, gente. Tá meio inchadinho. Mas a Lini falou que eu tô tendo uma boa recuperação, né? A Lini tá sendo top. Eu já tô vendo uma barriguinha diferente aqui, viu, gente? Ó, eu tô bem roxinha. Mas vamos que vamos. Minha primeira drenagem, gente. Que lugar maravilhoso, viu? E a Lini tem uma mãozinha top. A mãe tá on. Opa! A Virgínia que lute. Já fiz minha drenagem. Agora eu estou aqui na clínica do Dr. Romão. Olhem isso. Vou mostrar um pouquinho lá dentro pra vocês também. Fazer o meu retorno aqui hoje. Tirar um pouco dos gases aqui, né, ó. E vamos ver como tá a situação dos pontos. Bora! Já fez uma semana ontem de cirurgia, hein? Arrasta. Estou aqui com o meu Dr. Romão, maravilhoso, gente. Ele que fez a minha cirurgia. Apresentar ele aqui pessoalmente pra vocês, né? Ele vai falar um pouco pra vocês sobre a minha dúvida. Dr., quando que eu vou começar a ver resultados da minha lipo e do Renuvium, né? Exato. Então, querida, o Renuvium, então, por ser uma tecnologia nova, onde utiliza o jato de plasma junto com gás hélio pra resfriamento, pra não haver nenhuma lesão. Então, ele tem o seu resultado máximo com 10 meses depois da cirurgia. 10 meses, tá? Perfeito, então. É um prazer, tá? Imagina, foi um prazer meu. Ele é excelente, gente. Assigam aí. Que bom que você tá se recuperando bem. Tô indo bem, né, doutor? Uma semana só, tô indo ótima. Um abraço, gente. Beijo, tchau, pessoal. Um beijo. Galera do YouTube, já começamos assim com a raba da minha mãe na frente. Meu Deus! Ela lutando aqui pra se arrumar no banco. Cadê a sua luz, eu tava? Não fazia eu rir, né, doutor? Acabei de tirar os curativos e ela fazia eu rir, gente. Muita sofrência nessa hora, gente. Mais 8 horas de estrada, bora? Reza por nós aí. Tomar um dramim. Tchau, obrigado. Mas nessas poltrononas aqui, né, tamo rica, mãe. Ó, que bonito. Bora, gente. Não tem condição de viajar com a minha mãe, não? Porque lá vai a noite dos meus pontos. Ai, fica a porcinha. De novo. Manda pra cá, meu filho. Eles iam ser um bauru, né? Negócio de seca, amendoita. De barata. Tem um cadeirinho. Gente, ela pegou, o cara veio com a cestinha aqui com um monte de suco, ela... Eu falei, não, moça, eu não quero ela. Pega, que tá na passagem. E não, né? É o cara mesmo, pega. Eu quase morro de vergonha com ela. É nóis. É nóis, tô nem aí. Vergonha nada, né, mãe? Arrasta pra cima. Paguei. Tá pago? Tô pagando. Paga, que eu vou encasar. Tô pagando em bosta, amiga. Pagou, foi só. Pelo que tava passando. Limpou. Pô, Deus do céu. Agora, já são oito meses pós-cirúrgico, meus amores. Estou muito feliz com os resultados. O furinho ficou tão detalhezinho que nem dá pra ver direito. Eu fiz, então, o lipo com o renúvel. Eu só marquei, benizei o abdômen aqui e ele lipou os meus flancos, gente. Então, tá aí o meu resultado. Eu fiz oito meses e sigo cuidando da alimentação, treino, muito focado pra manter os resultados, gente. Não adianta nada fazer lipo e não cuidar. Então, invistam em você, mas tenham forças pra manter depois também, gente. Olha isso aqui. Eu saquei bastante mesmo. Isso aqui é uma veia, tá, meus amores? Estou com o corpo ficando bem legal e vou mostrando o resultado pra vocês lá no Instagram. Então, me acompanhe no Instagram também. E já deixe seu comentário aí, tá bom? Nesse vídeo que eu sou uma das primeiras influenciadoras a contar a verdade pra vocês de como que é uma cirurgia plástica, né? Mostrar tudo. Porque muita gente faz e nem fala que fez. Eu tô aqui de cara limpo e mostrar pra vocês que eu fiz sim. E botei a cerejinha no bolo que eu queria, que era tirar esses flancos que me incomodava bastante. Tchau, tchau, tchau.